Uma campanha hoje em Belo Horizonte chama a atenção para a conscientização da doação de órgãos. Em Minas, mais de 7 mil pessoas aguardam na fila para transplante. Neste sábado, o MG Transplantes e a Associação de Veteranos da Força Aérea Brasileira de Minas Gerais vão realizar em pontos estratégicos de Belo Horizonte e no aeroporto de Confins uma campanha conjunta com o objetivo de conscientizar e incentivar a população para a doação de órgãos e tecidos. O diretor do MG Transplantes, Omar Lopes Cansado, fala sobre o movimento. E tem um intuito de esclarecer a população e informar a população, fazer a população discutir sobre a importância da doação de órgãos e tecidos para salvar a maior parte de pessoas que a gente conseguir que estão esperando na fila de espera. Hoje, no estado de Minas, nós temos aproximadamente 7 mil pessoas esperando por um órgão e tecido. E só a doação desses órgãos é que pode salvar ou melhorar a vida dessas pessoas. A gente sempre fala de doação de órgão, é um assunto recorrente. Mesmo sabendo da importância, parece que existe uma certa barreira, uma espécie de tabu sobre o assunto. Como falar com mais naturalidade do processo? É, esse tabu existe porque as pessoas não são bem informadas em relação à morte e em relação à possibilidade de doação. Eu acho que o mais importante é que a gente comece a discutir esse assunto publicamente. Quanto mais as pessoas forem apresentadas ao assunto e tirarem suas dúvidas, mais fácil fica tomar essa decisão. Depois que a pessoa morre, são os parentes que devem proceder à doação de órgãos. A partir do momento que aquela pessoa morreu, nós vamos comunicar à família daquela pessoa que ela está morta e vamos oferecer a oportunidade de doar os órgãos. Se a pessoa já tiver falado em vida que é um doador, torna muito mais fácil para a família tomar aquela decisão. A campanha chama a atenção que, embora o volume de doações no Estado tenha sido o melhor da última década em 2023, com um aumento de 10% das doações de múltiplos órgãos em relação a 2022, a fila de espera aumentou. De acordo com o MG Transplantes, até o dia 29 de abril deste ano, em Minas Gerais, 7.514 pessoas aguardavam por um transplante. A fila pode ser muito menor com a conscientização da população sobre a importância da doação. O comandante e presidente da Associação dos Veteranos da Força Aérea Brasileira, Sidmar Lúcio dos Santos, é um dos 3.581 mineiros que aguardam por um transplante de rim. Alertar as pessoas que puderem participar, ler, ver, procurar os sites de explicação. Quebrar os tabus de que você, quando está doando um órgão, você está ajudando uma pessoa. E que aquele órgão, ele já não vai fazer mais sentido para aquela pessoa que está doando, porque a pessoa já se foi. E eu posso falar com propriedade porque eu estou na fila esperando um órgão para ser transplantado. Nós pedimos o engajamento da população para que mude esse quadro e que daqui a uns 5, 10 anos, o nosso estado seja um estado pioneiro e seja talvez modelo no Brasil para a doação de órgãos. Há quanto tempo está na fila? Desde 2019. Todo dia é aquela esperança de conseguir? Para te falar a verdade, eu vivo um dia de cada vez. Eu faço hemodiálise duas vezes por semana, mas eu vivo um dia de cada vez. Eu não me atenho à minha dificuldade, à minha doença. Eu me atenho ao que eu posso fazer em prol de ajudar o meu próximo. A ação, programada para as 11 horas deste sábado, vai acontecer na Praça da Liberdade, próximo ao Coreto. Na Praça 7 de Setembro, no início da Rua Rio de Janeiro. No Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, na Praça Rio Branco, número 100, no centro. E na Rua Padre Pedro Pinto, número 1500, em frente ao Shopping Popular, em Venda Nova. Além do Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins. Repórter Vanusa Rezende. Oito e dezoito.